Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo que trago para vocês mais comprinhas Eu diria que é as últimas comprinhas aí do enxoval do Pedrinho, tá? Essas comprinhas aqui já são alguns itens de mais assim, de 4 a 5 meses Mas eu já fiz essa comprinha, vou compartilhar com vocês tudo agora Então vamos lá para esse vídeo, olha Comprinhas da Shopee, mas tem a primeira comprinha que eu fiz, que eu me arrisquei na Shen Que eu vejo algumas pessoas falando muito bem dos produtos da Shen Não sei se é assim que fala, Shen, Shen É da Shen, né? Então vou compartilhar aqui todos os que eu comprei da Shopee, que são bastante Da Shen, foi só uma comprinha, foi só um pacotinho na verdade com 3 itens Então vou compartilhar com vocês Provavelmente esse vai ser o último vídeo que eu compartilho com vocês Deixa eu ver se tá meio tortinho aqui Com o Pedrinho aqui na barriguinha Não dá nem para vocês verem aí, né? O Pedrinho tá aqui no forninho Então esse será assim o último vídeo Não tem mais nenhuma comprinha de enxoval, de roupinha do Pedrinho para chegar, não Agora as próximas compras ele já vai estar aqui comigo Conforme ele for perdendo as coisas, aí eu vou estar repondo Então assim, próximo vídeo de comprinhas agora eu acredito que vai demorar, tá? Tô gravando esse vídeo hoje, numa quarta-feira Eu tô com 38 semanas e 3 dias, isso mesmo E na próxima quarta-feira vai ser o dia do meu parto, né? Se der tudo certo, se aguentar até lá Próxima quarta-feira eu vou estar ganhando o Pedrinho, né? Vai ser uma cesariana com laqueadura Mas eu vou entrar em detalhes sobre esse, sobre o meu parto No próximo vídeo que eu vou fazer, que é o último vídeo do meu diário de gravidez Então se você gosta desse conteúdo também Já fica o convite pra você se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações pra não perder, né? Esse vídeo que eu vou falar sobre a minha cesariana, minha laqueadura Os últimos dias aí dessa gravidez aí Tudo que aconteceu comigo nesse finalzinho de gravidez, tá bom? E se você gosta desse conteúdo, já chega chegando Já chega sentando o dedo no like Que esse like super ajuda aqui o desempenho do canal Pois divulga esse vídeo pra outras mamães que estão vindo aqui assistir também E tá até se interessar por algum produto, né? Eu sempre deixo o link aqui no box de informações O link de cada produto Então deixa esse like aí que super ajuda aqui E não custa nada, né, amores? Então chega de enrolação e vamos lá Já vou adiantar pra vocês que essas roupinhas chegaram Como já tô no final, na reta final da gravidez Tô um pouco acelerada Tô com um pouco também de ofegante, né? Falta de ar, então ignorem, né? A reta final da gravidez é assim mesmo Então como tô nessa reta final, chegou aqui pra mim Eu já lavei tudo, só não passei ainda Então vai estar tudo meio amarrotadozinho Mas ignorem, né? Porque eu já tô no final, não posso ficar esperando muito Então já lavei tudo Então vai estar tudo meio amassadinho Vamos lá começar Vou começar pelas comprinhas da Shopee Lembrando que vai ter link de todos os itens aqui no box de informações, tá? Ó, comprei essa jardineirinha aqui, ó Nesse tom de verde, o verde meio musgo Ela tem esses botãozinhos aqui Botãozinho aqui na lateral Tem esses bolsinhos, ó O preço também vai estar passando pra vocês aí, tá? Porque eu não vou lembrar de nada Aqui na barra tem essa dobra aqui E é isso, tá? Uma jardineirinha aí que eu imagino que com 4, 5 meses, 6 talvez Vai estar servindo nele Eu amei, achei assim O material assim bem lembradinho Mas é um material bem molezinho, tá? E é também é... Como é que chama esse tecido? Assim, é canelado, tá? Então o primeiro item foi esse macacãozinho aqui Macacão é jardineira Pra mim é jardineira, né? Macacão, jardineira Aí teve uma comprinha que eu fiz Que não chegou aqui, né? A compra veio pra cá, pra Manaus E aí depois foi devolvido pro cliente Pro fornecedor, pro vendedor Aí eu entrei em contato com ele Falei que o material não chegou Ele me disponibilizou o valor, né? Dos itens que eu tinha comprado E eu fiz uma nova compra Aí chegou, tá? Chegou tudo bem, tudo certinho Só que tem um desses itens que eu escolhi Que não era o que eu tinha escolhido lá na hora, né? Mas enfim, pode ser que chegou, né? E eu vou compartilhar com vocês agora Um é um conjuntinho, ó Que vem essa bermudinha aqui Pera aí Essa bermudinha aqui, ó Tem dois bolsinhos aqui E essa camisa aqui Amarela Com esse botãozinho aqui vermelho Com esse desenho aqui de trator Carro, acho que é carrinho, trator Tá? Então esse aqui é um conjuntinho Ó, mais arrumadinho, né? Pra quando a gente for sair pra algum lugar Então é um conjuntinho mais arrumadinho Porque tem aquelas roupas Pra gente bater em casa E essa roupa assim mais arrumadinho E a gente vai ali Na consulta médica No mercado Fazer uma visita Que vai ser bem difícil, né? Principalmente no começo Mas é que eu acho que ele já vai estar usando Quando ele tiver maior ciclo Já pediu o tamanho um pouquinho maior Como vocês estão vendo, né? Então nesse vendedor Eu comprei esse conjuntinho E esse... Essa bacaquinha Aqui, ó Que na verdade não era esse modelo, tá? O modelo era um outro que eu escolhi Eles me enviaram esse Tudo bem, né? Pra usar esse bacaquinha em casa Em dias quentes, ó É uma peça só, né? Porque parece ser duas peças Mas é uma peça só, tá? Aqui é só um detalhezinho E aqui Esse daqui já é bom, né? Porque é aberto aqui, ó Facilita na troca, né? Aquela primeira jardineira Que eu mostrei pra vocês Ela não tem abertura Então na hora de trocar É um pouquinho mais de trabalho Esse daqui já é mais fácil Na hora de fazer a troquinha, né? Tirar a fralda Vamos lá pra próxima comprinha Próxima comprinha foram Duas bermudinhas Pra bater em casa assim, né? Se tiver em casa Fofa, né? Não queria deixar só de cuequinha De fraldinha Eu comprei essa bermudinha aqui, ó É algodão, tá? Tecido de algodão Tá amassadinho, como eu falei Porque eu já lavei Condensei com coisinha aqui do Batman Ó E peguei essa outra cinza aqui também Que eu gosto muito de cinza Acho que combina muito, né? Com tudo É uma peça coringa E com esse dessa mãozinha aqui Do Mickey, né? Então, ó São iguais assim São iguais não, né? Mesmo modelo Porém Essa preta do Batman E essa cinza Com a mãozinha aqui do Mickey Próxima comprinha Foram duas Dois bordes Mais arrumadinhos Que tá bem amarrotada Que precisa passar Como eu falei, né? Um é esse daqui, ó Ó Bem arrumadinho Tá amassadinho Mas ignore, né? Ó Esse tom aí azul, né? Com esses detalhes E é bodezinho, tá? Pra usar, ó Esse daqui é o tamanho G Que eu peguei já o tamanho maior Pra quando a gente já tiver maiorzinho, né? Aqui, né? É Tamanho G, ó Como vocês estão vendo aqui Tamanho G, tá? Então eu achei ele bem fofinho Um pedido que eu tinha feito Dos bode que eu comprei Tinha sido mais ou menos nesse tom aqui Só que não tinha Me enviaram outro Que eu nem gostei tanto Então por isso eu acabei comprando Esse outro aqui, ó E junto com esse Comprei esse outro aqui também Que já é aquele Tecido de jeans, tá? É o bode também, ó Tem os botãozinhos aqui Tá amarrotado Mas depois eu vou passar E deixar arrumadinho As coisinhas do Pedrinho E é assim, tá? E tem esse bolsinho aqui também Ó Tem o bolsinho e é isso Acho que vocês estão conseguindo Visualizar bem, né? Deixa eu aproximar Pra vocês verem melhor Tá? Como eu falei, tá amarrotado, né? Então Esses dois bodes assim Mais arrumadinho, né? Tipo de camisa Foi em outra loja Aí comprei mais um conjuntinho Também em uma outra loja Tá passando pra vocês aí O nome da loja, o valor Que eu nem falei, né? Essa camisa aqui Ela é jeans Mas é um jeans mole, tá? Um jeans bem gostoso Não é um jeans duro, não Tá? Aí esse daqui Eu comprei esse conjunto Que é essa calça Que é um jeans também mole Mas já é um jeans duro Tá? Se vocês vejam É um pouquinho mais durinho Então eu comprei essa calça Ó Tem esses detalhes, né? Na foto ela tava assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como que tava lá Na foto ela tava assim Dobradinha Porque eu acho que assim Dobradinha eu consigo usar Coelho mais novinho, né? Aí depois eu posso desdobrar E usar coelho maiorzinho Eu acho que imagino que seja assim Aqui a tracoça, ó A parte de trás Tá? Eu lavei Tá com os fiapinhos Que eu vou precisar arrancar tudo Então essa calça E esse camisão aqui, ó Que é conjunto Veio junto, tá? Esse camisão nesse tom de azul Com esses carrinhos aí De manga longa Um botão Aí eu acho que Eu deveria ter passado Antes de mostrar pra vocês Porque não tá dando pra vocês Verem tão bem a imagem, né? Mas é isso, ó É porque tá amassadinho Ó Camisão, tá vendo? Aqui atrás E é conjunto, tá? Esse veio junto com esse daqui Bom? Aí da Shopee De roupinha Foram essas, né? Eu pedi na Shopee Um chapéuzinho Que Manaus é bastante quente, né? Dependendo de onde a gente for Assim, é bom sempre ter um chapéuzinho Pra proteger do sol Eu comprei esse daqui, ó Esse tom, assim, de cinza Que eu acho que é uma cor que Combina, assim, com quase tudo Não, coringa Cor coringa Então eu comprei Eu achei bem fofinho, ó Com esse detalhezinho aqui Com essas orelhinhas, tá? Aqui atrás tem um regulador Já tá lavadinho também Dá pra usar assim Dá pra deixar assim pra baixo Então também comprei Quero comprar aquele outro Que é tipo de sol mesmo, sabe? Mas eu tava vendo lá uns modelos Que eram Que as pessoas compraram Só que ele era muito grande Eu não quero tão grande Eu queria ser mais pequeno Pra ele usar já de início Mas não achei Comprei o kit com três Deixa eu respirar aqui um pouquinho Comprei o kit com três paninhos de boca, tá? Ó, três paninhos de boca Um, dois, três Vou abrir pra vocês e mostrar Ignore que tá bem amarrotado Bem, bem, ó Mas é isso aqui, ó Três paninhos de boca Um é esse aqui, ó Aí tem a baleia Aqui, tá? Como eu falei no vídeo anterior Do vídeo de comprinhas Eu comprei uns paninhos de boca Que eu achei eles bem fuleiro Bem fraquinhos, né? E aí não contei De eu peguei E fiz esse pedido aqui Desse outro aqui Esse daqui eu já gostei mais, tá? Não é grossão Mas também não é fininho Igual o outro, tá? Então um é essa estampa O outro é essa estampa aqui Toda de baleia Ó, baleia e barco, né? Barquinho aqui Tem esse detalhezinho aqui, ó Lavadinho Tá? E a última Também tem um detalhe assim Babadinho aqui, ó Mas ela já é mais neutra Assim, ó Só com as mistrinhas Tá? Então eu comprei esse kit aqui Também pra cumprimentar Os paninhos de boca A gente sabe que usa bastante Esses paninhos de boca, né? Eu prefiro os paninhos de boca Porque eu já uso Já sujou Já põe pra lavar Não precisa esperar Porque a fralda, né? Maior Acaba demorando um pouco mais Pra colocar pra lavar E como a gente vai estar usando ali Golgolfo, lente Pra não ficar fedendo É bom esse pequenininho Eu prefiro pelo menos E peguei esse outro Que vem dois, tá? Que ele já é assim, ó O material é um quadradinho menor Já é mais reforçado Já é mais grosso E já vem também com Ah não Eu achei que era Esse aqui era de prender chupeta Mas não é não Que é a etiqueta do produto mesmo Eu achei que era de prender chupeta Eu ia falar Eu tenho prender chupeta Mas não é Mas dá pra usar, né? Dá pra usar aqui Como prender chupeta também Então São a mesma estampa, tá? Ó Aí eu peguei Esses dois aqui Também pela Shopee E o preço vai estar passando Pra vocês aí E peguei Um travesseirinho Porque eu achei que eu tivesse comprado Mas no fim Eu não tinha comprado Comprei um travesseirinho normal Aquele quadradinho Antes sufocante, né? Aí eu peguei esse aqui, ó Que é aquele que é indicado Pra você usar Pra Beber pra cabecinha aqui E a cabecinha dele Não ficar achatadinha, né? Então eu peguei esse daqui Nesse azulzinho Com os aviãozinhos, tá? Esse aqui é da PAP Já tá lavadinho Cheirosinho Tá bom? E tá assim Meio assim Porque foi onde eu usei Pra prender com o prendedor Mas depois eu vou passar ali E eu acho que vai voltar ao normal Então as comprinhas da Shopee Foram essas, tá? Lembrando mais uma vez Que todos os links Vai estar Aqui no bloco de informações Pra vocês Vou mostrar a minha Primeira comprinha na Shopee Fiz uma comprinha Tanto pro Pedrinho Quanto pra minha filha Mas como eu acabei Não pegando as coisinhas dela, né? Vou fazer um outro vídeo Pra ela Quando eu comprar mais Algumas coisas Eu posto pra vocês O que eu pedi Os tamanhos Mas enfim Bora lá Para as comprinhas do Pedrinho Pra finalizar E como eu falei Essa agora é da Shopee É da Shopee Essas comprinhas aqui É da Shopee Ó Comprei esse bodezinho aqui Ó Que eu achei ele muito fofinho Ó Muito delicadinho Ele é um bode Tem que arrancar essa etiquetinha Que parece ser duas peças Porém é só uma, tá? Aí vem com esse laço Com esse Com esse Aqui E a traseira dele é assim Ó As costas dele, né? Traseira, as costas Eu achei bem fofinho Aí fiquei assim pensando Se eu compraria pequenininho Pra usar já de início Ou se compraria maior Então eu preferi comprar Um tamanho um pouquinho maior Porque quando é muito pequenininho Perde muito rápido, né? Então eu comprei esse aqui, ó Muito fofo O preço já tava sendo pra vocês aí Comprei também Esse outro aqui Que é um conjuntinho Vou colocar aqui dentro Pra ver se dá pra vocês Visualizarem melhor Deixa eu arrumar aqui Esse daqui foi o que eu mais amei Assim, olha As compras que eu tava desejando muito Que eu vi no vídeo de comprinhas Aí peguei o link E comprei, tá? Que é o quê? Era uma jardineirazinha Com uma camisetinha Olhando assim Vocês, né? Eu olhando daqui aí Da imagem Nem parece tão lindo Como é pessoalmente Mas é que pessoalmente Foi um dos que eu mais gostei Tá? Então aqui são duas peças Tá? Ó Vou tirar aqui pra vocês A camisetinha Tá? A camisetinha bem gostosa O tamponinho bem gostoso Bem fresquinho E a jardineirinha Ó Que dá pra você usar assim, né? Se estiver muito quente Dá pra você usar com a camisa Dá pra você colocar até uma outra camisa Aqui, né? Um azul escuro Um marrom Ó, jardineirinha, tá? Esses daqui da Shein Eu só achei ruim Porque ele não veio Porque ele não veio aquela aberturazinha aqui, ó Pra facilitar a troca Mas pra trocar Vai ter que tirar aqui Tirar toda a peça, né? Atrás assim, ó Mas tudo bem Porque eu gostei tanto Desse bacacão Que eu quase que tinha comprado Um outro maior Pra deixar aqui guardado Eu falei, não Vou deixar esse aqui Vou usar Vou ver como é que vai ser a experiência Qualquer coisa Eu peço um tamanho maior Pra usar depois, né? Porque eu gostei muito mesmo Achei assim Muito estiloso Muito legal Assim, uma cor acida Bem bacana Ai Tô cansando E dói essa cara aí, tá, gente? Final de gravidez Reta final aí E aqui tá bastante calor Muito quente Barriga imensa Os pés inchados Então eu ignoro A última comprinha Foi outra jardineirinha Macacão, não sei Pra minha jardineira Como eu falei, né? Que é essa aqui, ó Tá? Ó, ela tem Ela vem aqui Esses dois regulador Aqui de botão Não sei se o outro veio É, o outro não veio Só veio um Esse daqui vem Esses dois regulador de botão Aí ela é assim, ó Listradinho E ela é de Comprida, tá vendo? Até o pezinho O pezinho tem a barrinha E aquele detalhezinho Da cheia Que não vem A abertura aqui, ó Pra fazer a troca, né? Esse aqui é muito ruim É um ponto negativo, né? Da peça Mas quando eu fui fazer a compra Eu vi que era assim E ainda assim Preferi trazer, tá? Fica a critério de vocês aí Querer procurar Aqueles outros Que é ter a abertura aqui Que realmente facilita aí Na hora da troca, né? Mas, ó Comprei Aproveitei pra trazer Fazer tudo na comprinha só E gostei Achei bem fofinho Vamos ver na prática Usando como é que vai ser, tá? Então, amores Como comprar Como comprar na Chupi Na Shemp Porque tem pessoas Que eu sei que ainda Não compraram nenhuma vez Tem dúvida Tem medo Pode perguntar Que eu respondo aqui Sem problemas Mas eu demoro um pouquinho Mas sempre vou lá Responder cada comentário E é isso, tá? Se não deixou o like Que eu não se deixo agora Antes de finalizar o vídeo Se não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações também Ah, e uma coisa muito importante Me segue no meu Instagram Porque por lá Você vai ver O dia que for pra maternidade Ganhar o Pedrinho E por lá É uma interação É muito mais rápido Eu consigo postar Diariamente o que tá acontecendo E vocês vão estar por dentro Da chegada do Pedrinho aqui Tá bom? É isso Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau, amores